Oi minhas amigas, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje. Já vou começando esse vlog por aqui, porque é vlog, né? Já mostrando pra vocês que a gente vai fazer biscoito de manteiga. Eu nunca fiz biscoito de manteiga, tá? Mas a gente vai fazer agora, então eu peguei uma receitinha na internet e vamos juntas aqui ver se vai dar certo, né? Eu coloquei aqui 200 gramas. Bom, antes disso, antes disso, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá pra mais um vídeo. Olha só, gente, esse biscoito aqui, eu coloquei 200 gramas de manteiga, que é aquela potinho pequenininho, né? Mas eu coloquei um restinho de uma outra manteiga que eu tinha. Então vai ficar um pouquinho mais, no caso, aqui. Essa receita também vai ter 300 gramas de farinha de trigo. Eu coloco o louro dentro da farinha de trigo, tá, gente? Pra não dar bichinho. E aí, ali fala que depois se tiver muito mole pra você mexer, pra você manusear, enfim, você pode acrescentar um pouquinho mais de farinha. Então 300 gramas de farinha, 200 gramas de manteiga, 180 gramas aí de açúcar e um ovo, tá bom? Então vai misturar tudo, tá? Ó, como é que eu faço pra fazer as gramas, né, já que eu não tenho... Se você não tiver balança, né? Esses copos aqui, eles já vêm, né, com a medida ali. Por exemplo, a farinha é diferente do açúcar aqui, ó. Porque o açúcar é mais pesadinho, né? Então já tem aqui certinho, tá? Então esses copos medidores aqui são bons pra isso. Gente, eu vou falar de um monte de manteiga. 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga e 150 gramas de açúcar e um ovo. Eu já vou falar de 100 gramas de açúcar, né, com 150. Bom, eu já amassei bem aqui, ó, virou essa massinha, tá? O que que eu amassei aqui? A manteiga e a farinha. Ó, a massinha já aqui. Não, não, não. Aí, não, pode ser um pouquinho. Eu coloquei um ovo e agora aqui, ó, o açúcar. E aí a gente vai também amassando, ó. Amassando pelo meio aqui. Trazendo tudo. Verdadeiramente, você tem que colocar a mão na massa. As crianças estão querendo muito fazer isso, né? Porque imagina. Colocar a mão na massa é coisa boa, né? Só que hoje não. Ah, e depois que você faz, você tem que deixar descansar na geladeira. Tem pessoas que falam por uma hora, ou por um pouquinho, ou no outro. Ou não deixam sempre, porque eu quero assar logo, né? Até da tarde. Ó, nessa hora aqui, ó, eu achei que ficou muito moleno aqui a massa, tá vendo? Às vezes eu coloque mais um pouco de farinha. Mamãe, a mão! Pronto, ó, depois que você deixa na geladeira... Ela dá um girarzinho pra coisa... Você pode colocar na bancada. Eu vou tentar fazer assim aqui, ó. Ó, tá ficando lindo. Não! Não, 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 não. Eu vou fazer de cor nação. Eu vou fazer de cor nação. É assim, ó. Na verdade, a gente vai repartir, né? Eu vou pegar... Olha lá! Deixa eu fazer... Então você não pode deixar a massa muito fininha. Eu também quero... Espera, Kiko. Todos fazendo bolacha aqui, né? Só que essa massa, gente, é uma gordura só, né? Por causa da manteiga. E eu tive que ficar colocando mais farinha. Eu não... Ó, não indico pra vocês fazerem. Mas, vamos ver o resultado pelo menos do sabor, né? Mas é uma trabalheira, porque daí, no caso, você tem que ser rápida pra fazer. É... Por isso que tem que deixar na geladeira, aí você abrir e já moldar. Mas ela ficou toda quebradiça, gente. Toda. Você pegava assim, ó. Por exemplo... Agora a gente ainda colocou mais, né? E a Alice consegue pegar e colocar. Aqui eles estão moldando do jeitinho deles. Mas a melhor forma, se você for fazer essa massa aqui, ó. A gente vai... Daqui a pouco eu vou provar e vou falar pra vocês se tá garantido o sabor, tá? Outro dia eu vou ensinar vocês a fazer outra receita melhor. Opa! Essa aqui eu fui testar uma receita de Instagram. Então, não sei muito, mano, né? Tá, vamos lá, gente. Às vezes é a pessoa que não sabe fazer, né? É... Eu, no caso, tá? Aqui, ó. O jeito é você fazer bolinha e apertar, tá? Então vamos ver como é que vai ficar tudo aqui. E aí, aqui eu consegui moldar. Como é que eu fiz isso aqui, gente? Eu pegava a massinha aqui na minha mão, apertava. E depois eu vinha com a colher, tipo, colocava um tanto de massa aqui e vinha com a colher. Fazia assim e colocava o molde e depois tirava a lateral. E ficou aqui. Eu untei a forma com óleo, tá certo? E aqui, esse aqui eu fiz. Eu fiz dois enroladinhos, né? Depois eu dei uma apertadinha. Vamos ver se vai dar certo, tá? Esses modelos aqui. Então estão todos ali. Vou colocar no forno agora. Olha, saiu a primeira fornada. E ele sai de boa, tá, gente? Ó. E durou aqui a 180 graus. Deu... Uns 10... 15... 15, 16... 15 minutos, alguma coisa assim. Ó, tudo soltinho. Deixa eu... É que tá bem quente agora. Acabou de sair, ó, na parte de baixo. Que bonita que ela tá. Próxima fornada. Olha que coisa mais linda. Tem que deixar assim, ó, douradinho. E pronto. E aqui eu tô arrumando uma torradinha. E esse aqui é o café. Que na verdade as crianças já ficaram comendo pão de queijo. Então sobrou esse aqui, que eu coloquei aqui. E olha que coisa mais linda que ficou as bolachinhas. E olha que coisa mais linda. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.